De todos os desenhos mais bizarros dos anos 90 e começo dos anos 2000, nenhum é mais doido e assustador do que Coragem, o Cão Covarde. O popular Cachorrinho Rosa estreou no Cartoon Network e posteriormente passava no SBT, onde eu me lembro de assistir, tá gente? Porque assim, tem uma galera que vai falar bem assim, ah, mas eu assisti na Globo ou na Record, não lembro, tá? Coragem, o Cão Covarde passava no SBT. E assim, vamos combinar que era um desenho bizarro, vai. Eu amava, principalmente porque cada episódio era muito diferente do outro, tirando o fato de que algum ser ou entidade ou pessoa esquisita ia entrar em contato com a Muriel e só o Coragem é quem ia se dar conta de que o ser não presta porque a Muriel sempre chamava pra entrar, pra tomar café. Eu tinha um ódio, falava, ô, ô senhora, pelo amor de Deus, olha aqui que coisa esquisita que tá aqui fora e você manda entrar. Bom, e dentre as teorias, hoje vamos falar de Coragem, o Cão Covarde e relembrar alguns dos episódios mais assustadores e esquisitos do desenho. Bora? Eu amo. E se você já achava o próprio Coragem, o Cão Covarde esquisito, o desenho, a estética e tal, assim, porque a Muriel é fofa, o Eustácio também é meio que fofinho, mas o restante é tudo muito errado, né? Saiba que o protótipo, a primeira versão do que poderia ser isso, era pior ainda. John R. Deworth, que é o criador, né, a pessoa que pensou, Coragem é o Cão Covarde, lançou antes do desenho um curta chamado Smart Talking with Raisin. Alguma coisa tipo uma conversa inteligente com a Raisin, que foi ao ar na MTV em 1994. MTV, claro, né, quem se lembra da MTV aqui do Brasil, por exemplo, eram uns desenhos muito tenebrosos que passavam na MTV. E o curta tratava-se de uma garota chamada Raisin, o seu cachorro chamado Hamilton e seu irmão chamado Malcom. Bom, o Hamilton seria o protótipo do Coragem, a Raisin e o Malcom, que são os irmãos, seriam o protótipo da Muriel e do Eustácio. Inclusive, o criador do desenho já apareceu no desenho. Às vezes ele aparecia na TV do Eustácio, enquanto ele assistia a TV, sabe? E, de fato, se você pegar o Hamilton, né, o cachorro desse primeiro protótipo aí, que passou na MTV, ele tem alguma coisa que nos lembra o Coragem. Eu não sei se é as patinhas, os bigodes, assim, o formato da cabeça também. Tem alguma coisa nele que remete ao Coragem. E foi depois daqui que o criador pensou, cara, realmente acho que pode dar certo, hein? Um casal e um cachorro. E o cachorro é muito doido. Vou fazer. Ih, é viver nem aprender, não vou fazer pior. E saiu Coragem e o Cão Covarde. E para a surpresa de todos, Coragem e o Cão Covarde concorreu ao Oscar e quase ganhou. Perdeu pra uma outra animação muito boa. Não é um filme, mas na época, acho que até hoje, o Oscar premia curtas-metragem de desenho animado. E Coragem e o Cão Covarde entrou aí na corrida pela estatueta. Com o episódio piloto. Daquele pato alienígena que transforma o Eustácio em um psicopato. A piada é boa, vai. Pois é, por algum motivo, a Academia considerou que esse episódio, né? Esse curta. Cara, amamos. Amamos. Vamos dar uma estatueta pra ele? Porque ele merece? Ele merece! Ele merece! Que ridículo. Tá passando vergonha, vexame. Mas não, quem levou foi Wallace Grummidge. Quem se lembra dessa animação? Na verdade, não é uma animação. É stop motion, né? Tipo Coraline. Pois é, na época, Wallace Grummidge lançou um curta-metragem chamado Tosa completa e acabaram levando a estatueta. Muito bem feito também, né? Wallace Grummidge é eu tiro o chapéu. É incrível. E aí aqui já começam a entrar teorias não comprovadas. Mas assim, parece que tem uma base ali. A primeira delas é bem tensa. Que é a personalidade do Eustácio. Talvez tenha sido inspirado em um serial killer antigo. Lá dos anos 40 ou 50, se não me engano. Chamado Ed Game. Esse cara, além de aparentemente ter sido inspiração pra personalidade do Eustácio, ele também foi, assim, fonte de inspiração, digamos assim, pra vários filmes de terror tenebrosos. Porque o cara fez umas coisas terríveis. Tipo, os registros falam que durante as buscas na casa do cara foram encontrados ossos humanos inteiros e fragmentados. Uma lixeira feita de pele humana. Além de pele humana cobrindo vários assentos da casa dele. Crânios na cabeceira da cama. Tigelas feitas de crânio humano. Calça feita de pele humana. Assim, um negócio, assim, um filme de terror completo a casa desse cara. E assim, no final das contas, não dá pra afirmar que o criador do Coragem realmente inspirou a personalidade do Eustácio, que é um senhor muito complicado de lidar, na do Ed Game. Mas, quando questionado por fãs a respeito da teoria, ele não negou. Então, fica no ar. A bafa. E tem uma coisa interessante também sobre Coragem é o Cão Covarde, que, assim, apesar dele ser um desenho infanto-juvenil, né? Ele não é completamente infantil. Ele aborda temas muito relevantes na sociedade de forma figurativa. Ali disfarçado nos personagens, nos enredos propostos pelo que eles vivem ali em lugar nenhum. Assuntos como machismo, violência doméstica, perfeccionismo. E até mesmo um episódio que aborda uma criança interior que existe no ser humano. Até isso foi abordado no desenho. Por exemplo, no episódio A Máscara, que, inclusive, é muito difícil de você encontrar esse episódio dublado hoje no Brasil. Eu tive muita dificuldade na busca pra poder dar uma olhada. A Kitty aparece no rancho e ela fala a respeito da sua amiga, a Bunny, que está num relacionamento abusivo. Quer dizer, é uma loucura. E é engraçado que, assim, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro nem de achar muito doido. Mas de fazer essa leitura consciente do que estava acontecendo, não me lembro. Outra teoria muito louca é que a casa da Muriel, né, o lugar nenhum ali, fica, na verdade, na área 51. É uma alusão à área 51. Por isso, em vários dos episódios, eles são visitados por alienígenas, né, seres extraterrestres. E até os militares já foram em lugar nenhum dar um jeito no que estava acontecendo ali. Isso tudo acaba fazendo um link com esse local nos Estados Unidos, que é fruto de tanta teoria da conspiração, né, a respeito do que é que acontece. Mas é claro, né, gente? Eles vão, eles fecham o lugar, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, ninguém pode se aproximar, ninguém pode ver nada. O que vocês estão fazendo aí, gente? Pelo amor de Deus. Porque secreto não é mais, né? A área 51 não é mais secreta desde os anos 60. Outra teoria muito famosa, que as pessoas falam muito, é de que, na verdade, o Coragem, ele é um cão normal. Ele é um cão tranquilo, que vive a vida dele tranquila, só que nós assistimos o desenho da visão do cachorro. Então, pro cachorro, só existe a casa dele e o quintal. E todas as pessoas fora, a Muriel e o Eustácio, que é quem ele está acostumado a ver, pra ele é estranha, pra ele é esquisita. Todas as pessoas representam perigo pra ele. Então, ele é tipo aquele cachorro que, quando você passa na frente da casa, ele late, 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 late pra você? Porque só Deus sabe o que ele tá vendo. Pois é, eu vou falar pra vocês, tá? Eu gosto dessa teoria, eu acho ela interessante. O lance de que, na verdade, a Muriel e o Eustácio nunca correram perigo. Até porque, a Muriel, como é que chega esse pessoal tão esquisito, como eu falei no começo do vídeo? É um pessoal muito esquisito. Como é que ela manda entrar, e dar café, e fala, pode dormir aqui se você quiser? Como assim? No mínimo, a Muriel não tá vendo a mesma coisa que o Coragem, né? Coragem? Venha conhecer o Fred. Gente, eu não sou o mestre. E sendo esse desenho esquisito, que é Coragem, de fato, todo mundo concorda que é esquisito, óbvio que algumas homenagens a filmes de terror rolaram dentro dos episódios. Por exemplo, o episódio do Hotel Cats, ou Cates, não sei, é uma paródia, está parodiando o Norman Bates, de Psicose. Quem conhece Psicose? Um clássico, hein? Inclusive, tem a série, né? Hotel Bates, que conta antes de Psicose, né? Como foi que ele se tornou aquele Norman Bates que a gente conhece. E é incrível. E temos também aquele episódio da colcha da Muriel, a colcha possuída, que transforma ela na Regan, digamos assim. Não sei. Mas o episódio traz várias referências ao filme O Exorcista. Você lembra desse episódio? É incrível. E acreditem em vocês ou não, mas existe um lugar chamado Lugar Nenhum, Nowhere, lá nos Estados Unidos, fica em Oklahoma, e de fato, se parece muito com o Lugar Nenhum que a gente conhece aqui do Coragem é o Cão Covarde. O lugar fica próximo a uma reserva, chamada Fort Coobe, e recebeu esse nome pelos primeiros habitantes, justamente porque está muito longe de tudo. Está muito longe da cidade, da população, de tudo. Então, tipo, mano, isso aqui é Lugar Nenhum, né? Praticamente. Eu vim pra cá, amiga, com outro pensamento, é que era meu sonho de vida. Mas, ao contrário do desenho, não há relatos de assombração ou seres esquisitos que visitam o lugar. Não tem nada disso. Apesar de que eu pesquisei no Google, e, gente, tem umas imagens de umas casinhas que aparentemente são de Lugar Nenhum, e assim, vou dizer que, com certeza, o criador de Coragem é o Cão Covarde se inspirou nesse lugar pra fazer o desenho animado. Não é possível. E, assim, algumas curiosidades, o Coragem, durante a primeira temporada, ele tinha o hábito de falar na língua dos humanos, né? Então, meio que a gente entendia o que ele estava falando. A partir da segunda temporada, eles se reservaram ao Coragem emitir apenas sons e ruídos, e não falar tanto a língua dos humanos. O que, no meu ver, deixou a coisa ainda mais engraçada. Porque era engraçado ver ele falar Mãe, eu, né? Que ele falava de um jeito muito louco. Era engraçado. Mas, ver ele se expressando só com som e ruído é mais engraçado ainda. Tadinho, meu Deus do céu. E outra coisa interessante é que, dependendo da situação, o Coragem, ele se transforma em certos objetos. E toma diferentes formas. E a curiosidade está no fato de que este feito se chama Toon Force. Tem um termo pra isso em inglês, quando eles estão produzindo um desenho. Que meio que significa realizar grandes feitos que não obedecem as leis da física. Então, tipo, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Não tem como, porque a gente não introduziu nada. Não tiramos nada de lugar nenhum. Vamos fazer o seguinte? O Coragem vai virar um carro e vai levar a Muriel dentro dele. Sem mais nem menos. Mas aí, isso fica restrito a causar um efeito cômico na gente. Então, tipo, não é um poder do Coragem, sabe? Tipo, não é igual a bolsa do Gato Félix, por exemplo, que vira qualquer coisa. Não. Não é um poder. É tipo, a gente nem sabe se ele vai fazer alguma coisa, se ele vai se transformar em alguma coisa ou não. É só pra gente dar risada e falar assim, mano, que absurdo. Nada a ver. E os pais do Coragem existem, né? Ele não é um cachorrinho órfão. A gente vê isso no episódio Lembranças do Passado do Coragem, quando ele, filhote, foi separado à força dos pais devido a um experimento feito por um veterinário doido. Nesse episódio em questão, ele é separado à força dos pais dele porque eles são enviados em um foguete pra um outro planeta, pra Júpiter, se eu não me engano, pra meio que criar uma colônia de cachorros lá. É tipo um experimento que eles estão fazendo. E é muito triste porque ele tenta salvar os pais, só que ele começa a ser perseguido, né? Pelo veterinário lá, pelo cientista. E aí ele cai, acaba caindo no lixo, tal, e ele vê os pais dele indo assim, né? De foguete. É muito tenso esse episódio. Eu acho ele meio... Eu não gostava muito dele, não. O bom é que termina feliz, né? Porque depois de um tempo ali, chorando e tal, ele é encontrado pela Muriel. A Muriel fica com pena dele, leva ele pra casa e dá o nome de Coragem pra ele. E o grande babado é que nesse episódio, o verdadeiro vilão é um ser humano, né? É o próprio ser humano que é o vilãozão da história em questão, é babado. E qual é a raça do Coragem, afinal de contas? Isso divide a opinião entre os fãs, tá? Tem muitos fãs que acham que ele é um vira-lata e tem muitos fãs que acham que ele é um beagle. Também nunca foi dito pelo criador do Coragem, afinal de contas, que raça que é o Coragem, não. Porque eu acho que tem certas coisas que tipo, o diretor, o criador, os roteiristas, eles falam, cara, isso aqui é pra você viajar, isso aqui é pra você pensar com você mesmo, assim, tipo, o que será que é, afinal de contas? Não é pra eu te dar a resposta, sabe? Então, eu acho que ele é um vira-latinha. Fofo. Cor de rosa. Eu amo. E antes da gente relembrar alguns dos episódios mais assustadores, vamos ao último tópico. Por que Coragem é o Cão Covarde foi cancelado ainda lá no começo dos anos 2000? Algumas pessoas, né, algumas pessoas da mídia falam que é porque os episódios eram muito caros. O que eu não acredito que Coragem deva ser tão caro quanto o pessoal fala. Outros dizem que é por causa do teor do desenho mesmo, porque, assim, o desenho pode não assustar adolescentes e adultos, né? A gente até gosta. Mas as crianças se assustavam e muito. E aí, a grande questão é, tudo bem, elas se assustam e ficam meio mexidas, mas e o final é bom? E não, né? Tem alguns finais de Coragem é o Cão Covarde que não são propriamente felizes. Então, fica aquela icógrita, né? E aí, terminou bem? Vai ficar tudo bem ou não vai? E, assim, não tem. Isso aí é a vida, né? A gente não... Os ciclos se iniciam e se terminam e a gente continua a vida, continua vivendo e, às vezes, não terminam bem, mas fica tudo bem. É babado, né? Dizem também que, por causa disso, o desenho foi cancelado. Eu fico mais com a segunda opção, tá? Essa opção de que o desenho era muito caro. Eu acho que não. Não acho que o Coragem era muito mais caro do que outros desenhos da época. Tipo, do Dudu e Edu, KND, não acho. Não sei se, talvez, comercialmente, ele não era tão rentável, sabe, também. Porque pode ter essa questão também. Eu acho que, se ele fosse lançado hoje, ele seria um grande sucesso. Com certeza. Vou tentar, aqui, com esse vídeo, resgatar a Coragem e o Cão Covarde. Quem sabe eles não fazem mais uma temporada doida aí pra gente. Eu amo. Black Mirror voltou do nada, né? Quem sabe Coragem não volta. Ouviu? O alarme pra ver se você acorda, meu amor, porque esse sonho não vai ser realidade. E agora vamos relembrar alguns dos episódios mais assustadores do desenho. Bora que eu amo, tá? Esses episódios em questão, eu vi todos eles linkados em um site. E aí eu corri meu olho e falei bem assim, tá, desse, 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 desse. Porque aí me ajudou. Porque, mano, lembrar de todos os episódios de Coragem foi complicado. Mas lembrar desses não foi, porque esses realmente me marcaram. Então, bora lá. Nós temos a máscara. Quem se lembra do episódio da máscara, que é quando o Coragem tá dormindo e ele é acordado, né, por esse ser aí da máscara que fica repetindo os cães são maus, os cães são maus. É super esquisito esse episódio. A mulher manda essa máscara entrar, oferece coisa pra ela comer. Não, faz o menor sentido. E eu tinha arrepios quando eu assistia esse episódio. Tipo, eu ficava realmente pensativo depois que ele acabava. Com medo de ver uma máscara com pano esvoaçante passando perto de mim ou dentro de casa ou na rua ou de noite. Deus me livre. Tem ainda um outro episódio chamado Car Broke Phony Ass, que eu vou deixar escrito em português aqui pra vocês saberem que episódio que é esse. Também é extremamente assustador que é quando um ser esquisito que não dá pra gente saber o que que é visita o rancho lá e lugar nenhum. E de repente, esse ser, né, essa entidade usa uns tentáculos pra entrar através do nariz na cabeça da Muriel e do Eustácio. Ele chega no cérebro deles através do nariz. No final, a gente descobre que esse ser trata-se de um cérebro com tentáculos no lugar do corpo e corre o coitado do Coragem pra salvar a Muriel e o Eustácio. Quem se lembra desse episódio? Tem também o The Cute Club, que é aquele onde tem duas senhoras gêmeas que costuram. Elas têm um grupo lá de costura e tal. E no final, a gente descobre que elas costuram pessoas na colcha. Elas fazerem, elas prendem a alma das pessoas nessa colcha que ela está costurando e a pessoa fica completamente sem saída. Tipo, caiu, tá perdida, querida. Ó, da onde, mano, não sei, da onde que vem essa criatividade de falar assim, não, vamos fazer, porque já é assustador, né, senhoras, assim, grupo de senhoras, um monte de senhoras assim reunidas, com essa cara, com esse jeito de se vestir, com esse jeito de falar, eu ia morrer de medo. Eu não sei como é que não lançaram ainda um filme de terror com várias senhoras malignas, sabe, que fazem alguma coisa em conjunto. Terrível. Tem também o The Clutching Foot, que é aquele, acho que esse aqui muita gente se lembra, que é quando o Eustácio acorda com o pé meio ruim, assim, meio roxo, tem uns fungos, um negócio e tal, e aquilo vai consumindo e o próprio Eustácio se torna um pé gigante, cheio de fungo e tal, um bagulho nojento, assustador. E no final, bom, o jeito que o Coragem tem que salvar o Eustácio é péssimo. Comenta aí se você se lembra desse episódio. Demon in the Mattress, quem se lembra desse, que também é muito famoso, acho que todo mundo se lembra da Muriel possuída, com o cabelo fazendo assim e tal, toda verde? Pois é, é daquele em que tem um espírito no colchão que possui a Muriel. Acho que um dos fatos que torna esse episódio tão assustador é que ele é livremente inspirado, ele é uma paródia de O Exorcista, que é um clássico do terror. Então também é um episódio tenso, os episódios de Coragem ou Convarte são tensos, a música é tensa. E a gente fica na expectativa de ver, afinal de contas, como é que o Coragem vai resolver aquilo. Tem o The House of Discontent, que é aquele, que muita gente deve se lembrar também, porque é o que aparece uma cabeça humana, flutuante, branca, da boca preta. Vocês lembram desse? Que o Coragem, ele vê no porão, se eu não me engano, quando ele vai no porão, ele vê essa cabeça flutuante, esquisita, que fica assombrando eles para que eles vão embora do rancho. Tem o Freak Fred, que é aquele onde o neto, o sobrinho da Muriel, vem para o rancho e ele tem um sorriso perturbador na cara dele e ele fica falando, ele fica um monólogo falando dele mesmo, as vozes da cabeça dele e ele fugiu de um asilo psiquiátrico e tal, porque ele é louco por cortar a barba, ele prende o Coragem no banheiro, tenta fazer a barba do Coragem, faz a barba do Coragem, é um episódio completamente esquisito. E por último, tem o último episódio da última temporada, quer dizer, foi o último episódio total do Coragem, que é o da mulher perfeccionista. Vocês lembram que ela vem da tipo aula de etiqueta para o Coragem e ela fica chamando ele de burro, ela fica dando ênfase nos erros do Coragem, dizendo que ele não sabe fazer nada e tal. E é um episódio até que profundo quando a gente fala do ponto de vista psicológico, porque é a pressão que é colocada em cima de um cachorro que ele é bonzinho e ele sabe sim fazer as coisas, as coisas nas quais ele é bom, ele é muito bom. A gente viu durante quatro temporadas, durante muitos episódios, ele salvar a Muriel com inteligência, com destreza. E aí tipo, o último episódio de todos é uma mulher que chega e tenta falar para o Coragem que ele é um burro, que ele é um energúmeno. Quando não? Quando ele é incrível? Eu acho sim profundo esse episódio. Claro, eu não me aprofundei aqui nos episódios com vocês. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, se o vídeo for bem, de like e de comentários de engajamento no geral, eu trago para vocês, dá para trazer acho que até uns quatro episódios, assim, em um só vídeo, sabe? Do Coragem é o Cão Covarde, os episódios com tazos ali descritos do jeito que eu costumo fazer no canal, que é como vocês gostam, né? É um Assiste Comigo, é um Teatro dos Contos de Fada, desse jeitinho. Show! Então é isso, se o vídeo for bem, eu trago para vocês alguns desses episódios descritos. Vai ser tudo, eu adoro Coragem é o Cão Covarde. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero de coração que vocês tenham gostado, porque eu amei falar de Coragem aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!